A notícia de que a justiça autorizou a compra do remédio mais caro do mundo chegou como alento para o coração da Erika, mãe da bebê Marjorie, que foi diagnosticada com a AMI. Eu nunca tinha ouvido falar o que era a AMI. Então assim, eu achei no momento, por um momento eu achei que seria uma doença que tinha tratamento, que tinha cura, que seria como qualquer outra doença que a gente tratasse com antibiótico, qualquer outra coisa. Mas aí quando teve um momento que ela falou assim para mim, olha mãezinha, se eu fosse mãe da sua criança, eu não estaria mais aqui. Essa criança pode parar de respirar a qualquer momento, essa criança pode vir a óbito. Então aí que eu fui ter a noção da gravidade do problema que a minha filha tinha. É uma corrida contra o tempo. O medicamento só pode ser aplicado em crianças com até dois anos de idade. E a Marjorie já está com um ano e cinco meses. Foi quando eu descobri que tinha esse medicamento de 12 milhões e eu falei, eu tenho que tentar pela minha filha. Como a Justiça Federal de Formosa determinou que a União compre o Zorgensma para a Marjorie no dia 30 de julho, o prazo máximo de 15 dias para o dinheiro do remédio cair na conta da família já acabou. Há uma multa de mil reais por dia de atraso. Mas como o medicamento é importado e isso envolve uma logística para chegar até aqui, há um regime de excepcionalidade. E a União não terá que pagar essa multa. Baseado em outros casos de AME que tiveram um final feliz na Justiça, o advogado da família acredita que o governo vai depositar o dinheiro, mesmo que fora do prazo. A expectativa é de que ele caia na conta da família nas próximas semanas. A presidente da Comissão de Saúde da OAB diz que uma decisão como essa significa uma vitória não só para a Marjorie, mas para as outras crianças diagnosticadas com AME. O Zorgensma, apesar de ser um medicamento caríssimo, o medicamento mais caro do mundo, hoje custando em torno de 12 milhões, ele ainda é mais barato, pasme, ele é mais barato do que a utilização do atual Spinraza, que é um medicamento que além de ser extremamente invasivo, ele é utilizado na espinha, na coluna cervical, ele é aplicado uma injeção na coluna cervical das crianças, desses bebês, ele vai ser utilizado durante toda a vida dessa criança. Então se essa criança tiver 10 anos, ela vai fazer no mínimo 4 aplicações de mais ou menos 300 mil reais ano. Por enquanto, Marjorie recebe doses do medicamento Espiranza, fornecido gratuitamente pelo SUS desde julho. Mas ele não gera recuperação total do quadro, apenas desacelera o avanço da doença degenerativa. Eu abri mão do meu mundo para viver o dela, né? E assim, o que eu quero é que a Marjorie tenha uma qualidade de vida melhor, que ela seja como outras crianças. Eu sei que ela vai ter algumas limitações, mas eu quero que ela seja uma criança não totalmente dependente de mim.